Você sabe quem salvou o meu dia? Tipo, todo dia. O autocorrector no WhatsApp, porque eu não tenho ideia nenhuma como escrever nada em português. Então, eu jogo no autocorrector e fica na mão de Deus, gente. Vamos começar com essa música aqui de Kevinho e Gustavo Lima. Salvou o meu dia. Será que é uma música sobre mim? Porque sou anjo. Oi, que carro, gente. Eu quero um dessa. Pode entregar pra mim, não tem problema. Acho que um carro dessa, ela tá querendo mais tu que beijar no boco, só pra falar. Oi, você tá grávida do balão? Isso não tá certo. Ai, tudo romântico, gente. Ela falou, ela salvou o meu dia. Mas será que eu podia salvar o dia de alguém? Se meu carro não é tão linda, se minha cintura não é tão pequena. Será que eu posso salvar? Não sei. Porque acho que esse menino pode salvar o dia de qualquer um. Todo mundo topa. Bem, você vai dormir comigo hoje? Agora eu tô entendendo, porque ela salvou o dia. Porque ela vai dar um biscoito, entendeu? A vasocantinha dela, pra ela ir comer com o leite. Nossa, vai ser muito forte. Mas... Você vai dormir comigo hoje? Nossa, ela tem confiança. Deixa eu dar o cheiro no cangote. Se morre, pia, se rio. Deixa eu dar o cheiro no cangote. Se morre, pia, se rio. Não sei. Que isso? Peraí. Nossa, pra mim, parece que o governo chegou. Tipo, um carro bem grande, bem preto. Nossa, parece que o presidente. Será que Bolsonaro tá aqui? Não? Quem é essa? Gustavo Lima, eu acho. Não, ela falou se engravidou o balão, né? Tipo... Não sei se essa música é sobre, tipo, fazendo um bebezinho ou não. Porque você vai dormir comigo, engravidou o balão. Então, não sei. É assim que tá batendo o meu coração. Eu tô focado, eu não desisto. Eu não, eu já tenho, sim, eu conquisto. É que você salvou o meu dia. Esse sorriso seu é muita covardia. E se quiser salvar a minha noite, diz que vai dormir comigo hoje. Ah, então ela salvou o dia. Não sei porquê, mas ela salvou. E pra salvar a noite, ela precisa dar pra ela. Tá. E cuidado dela. Ela tá dirigindo esse moleque todos os lugares. E ele vai fazer o que pra ela? Ele vai salvar o dia dela como? É que você salvou o meu dia. Esse sorriso seu é muita covardia. E se quiser salvar a minha noite, diz que vai dormir comigo hoje. É que você salvou o meu dia. Nossa, nossa, nossa. Nossa, essa coisa de carma da Cosme. Nossa. É... Sentindo de drogas. Ah, gente. Mas com certeza ele não tá falando sobre dormindo, dormindo, né? Porque eu não vou salvar a noite de ninguém dormindo. Porque eu ronco. Eu tenho gatos. Meus gatos ficam loucos quando alguém está no apartamento que não tá lá normalmente. Sabe? Eles reclamam, reclamam, reclamam. Elas fazem mil. Elas não comportam, né? Então, se você quer que eu salve a sua noite, não vai ser, tipo, dormindo comigo. Porque, ou seja, é uma coisa complicada. Aê. Eu sei. Eu sei. Eu sei.